Amanheceu Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Olheu todas as suas lágrimas Olheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Estou te honrar Volte para o mar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Estou te esperando, filho Oh, 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 oh Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida. Vem, me apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada a falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida. Vem, me apodera-te de mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém Espírito que antecede Com gemidos por minha vida Que apodera-te de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Luto contra vozes Que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que eu nada sou Sei que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou Eu creio sim Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim Que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também E diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Meu Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus 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 Me leva Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Oh 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 Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim Para mim E E E Nada vai ocupar teu lugar em mim Feita, agradável para형 Para tchau Graça incalculável para mim Para mim Para mim Para mim Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Igreja És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus O som do céu eu quero ouvir Eu amo Tua presença eu quero ouvir Eu amo Eu amo Eu amo Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Eu amo 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 Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequena, sou igual, apençoado pelo teu amor Eu fui Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequena, sou igual, apençoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Amor de Deus Infinito amor Em silêncio estás Já não ouço tua voz O dia se findou A noite já chegou E o que foi que eu fiz Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita Coração angustiado Me ouvi, ó Senhor 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 Me ouve, 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 ó Senhor Me ouviu, Senhor Me ouviu, Senhor Me ouviu, Senhor Me ouviu Eu não me encarei A voz escutei Filho, estou contigo Eu não me encarei Tua voz escutei Eu sempre estou contigo Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Me ouviu, Senhor 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 Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes Vem, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue rever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue rever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Parece escuro Não encontro respostas Eu quero o teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados e infinitos São os teus Se for sim, eu vou obedecer Se for não, eu vou obedecer Se for espero, eu vou obedecer Se for ouvir tua voz, eu vou obedecer Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do tracal Se eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Reduzio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão da minha carne Se for sim eu não obedeço Se for não eu obedeço Se for esper, eu obedeço Se for ouvir tua voz, eu obedeço Conheces o fim e o começo Me livra nos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim Mas estou em ti Obedecer a teu fim Abre muitas minhas bondades Abre mão da minha carne Abre mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Eu não sei o que não te alegra Abre mão, abre mão Abre mão das minhas bondades Abre mão da minha carne Abre mão da minha opinião Abre mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Eu não sei o que não te alegra Abre mão, eu abro mão Abre mão Abre mão, eu abro mão Abre mão, eu abro mão Abre mão, eu abro mão Eu abro mão, eu abro mão Abre mão, eu abro mão Abre mão, eu abro mão O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Tá em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se rever Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir A CIDADE NO BRASIL 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 Música Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Lava pra Deus Que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces Como ninguém Espírito Espírito Que intercede Comginidos Com minha vida Vem E apodera-te de mim Eu quero mais Quero mais de ti Espírito Lava pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conhece Pois me conhece Pois me conheces Como ninguém Espírito Que intercede Com quem conhece Eu quero mais de ti Vem E apodera-te de mim Vem 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 Quero mais de ti Vem 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 Amém. 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 Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, vem meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então, vem meu socorro sim, Deus proverá. Deus proverá. Amém Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que medo sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também E diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Oh, 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 oh Me leva Então me leva À sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Oh, 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 oh Só quero, só quero, só quero ver você 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 Vê você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Para mim Para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços existe um espaço para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir Sobre o céu eu quero ouvir Igreja Sua presença eu quero ouvir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Tua presença eu quero ouvir Eu amo a Tua presença em mim Eu amo Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim, Jesus Eu amo Eu amo a Tua presença em mim 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 Vinda aqui, Jesus, és bendita aqui, Jesus, és bendita aqui, Jesus. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte. O sangue que você derramou, eu podia ter valorizado muito mais. Mas só me diga que como filho eu sou. Mas cuida de mim, mesmo sendo pobre pecador. Eu não mereço o Teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A sua graça me constrange, me diminui. Me faz ver como pequeno, sou igual, abençoado pelo Teu amor. Eu fui, eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte. O sangue que você derramou, eu podia ter valorizado muito mais. Mas só me diga que como filho eu sou. Mas cuida de mim, mesmo sendo pobre pecador. Eu não mereço o Teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A sua graça me constrange, me diminui. Me faz ver como pequeno, sou igual, abençoado pelo Teu amor. Eu fui, eu não mereço o Teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A sua graça me constrange, me faz ver como pequeno, sou igual, abençoado pelo Teu amor. Eu fui, eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte. O sangue que você derramou, eu podia ter valorizado muito mais. Amor de Deus, infinito amor. Amor de Deus, infinito amor. Amor de Deus, infinito amor. Já não ouço tua voz O dia se findou A noite já chegou E o que foi que eu fiz? Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita Coração angustiado Me ouvi, ó Senhor 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 Eu estou contigo Eu não me encarei Tua voz escutei Eu sempre estou contigo Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Me ouvi, ó Senhor 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 Miro, Miro, Senhor Miro, Miro, Senhor Obrigada por assistir o vídeo Miro, Miro, Senhor Te adorarei, te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, Tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui restaurando corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes E enche-me de novo Elime de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comente de castes E enche-me de novo Vem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comente de castes E enche-me de novo Vem comente de novo Vem comente de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Parece escuro Não encontro respostas Eu quero hoje aqui Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados Infinitos são os teus Se for sim, eu vou obedecer Se for não, eu vou obedecer Se for espera, eu vou obedecer Se for ouvir tua voz, eu vou obedecer Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracas Eu não mereço Eu não mereço tanto amor assim Jamais contesta Reducir o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim, eu vou obedecer Se for não, eu vou obedecer Se for espera, eu vou obedecer Se for ouvir tua voz, eu obedecer Conheces o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço Tanto amor assim Mas escolhi te obedecer A teu fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Ele se e o que não te alegra Abro mão, abro mão É o meu coração Eu abro mão da minha opinião Senhor Eu abro mão da minha opinião Amém. 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 Em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te buscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem Espírito A CIDADE NO BRASIL Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu, sem nenhuma explicação Espírito Espírito Vem perder costes E enche-me de novo Vem 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 Espírito Vem 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 O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes 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 Te adorarei Te adorarei Estás aqui Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Te adorarei 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 Legenda por Sônia Ruberti